E aí galera, preparados? Vamos nos aventurar nas delicinhas. 50 FOTOS SOBRE DESVENTURAS EM SÉRIE DESVENTURAS EM SÉRIE é uma saga literária narrada por Lemony Snicket. Lemony Snicket é o pseudônimo do autor americano Daniel Handler. Daniel já usava o pseudônimo antes de escrever a série em listas de correio para se corresponder com organizações de extrema direita. Mas calma, era só para uma pesquisa. Ele e seus amigos também pediam altas pizzas sob o nome de Lemony Snicket. É que virou piada interna entre os amigos que até imprimiram cartões de visita do Lemony de presente de aniversário para o Daniel. Nos livros, Lemony ganhou uma história e virou um personagem indireto que narra as desventuras dos órfãos Violet, Klaus e Sunny Baudelaire. Depois de perderem os pais, os três vão viver com um tio maluquete, o Conde Olaf, que está mais interessado na herança do que no bem-estar dos três. O Daniel odiava livros infantis. Ele resolveu escrever quando sua editora disse que já que ele odiava, devia escrever o que gostaria de ter lido aos 10 anos. O sobrenome dos órfãos foi dado em homenagem a um poeta francês do século XIX, Charles Baudelaire. O primeiro livro da série, Mal Começo, foi publicado no dia 30 de setembro de 1999. E o último, o fim, chegou às prateleiras numa sexta-feira 13, em outubro de 2006. A saga é contada em 13 livros. E esse é o fato 13. Coincidência? Destino? 13 parece ser o número de sorte do Daniel também. Quase todos os livros têm 13 capítulos. A série literária já foi traduzida para 41 línguas. E já foi lida por um mundo véi de gente. Se você pensar que foram vendidas mais de 60 milhões de cópias. Quando o Daniel chega em leituras públicas dos livros, ele começa falando que o Lemony não conseguiu ir e mandou ele. Aliás, sua primeira leitura em livrarias foi um fracasso sem fim. Só dois adultos apareceram. E os dois adultos trabalhavam para uma outra livraria e só foram lá para ver quem tinha escrito o livro que eles odiaram. No ano 2000, a Nickelodeon Movies comprou os direitos para adaptar os livros para o cinema. Mas até dezembro de 2004, que foi quando o filme estreou, rolaram altas desventuras na produção. O diretor que iniciou o projeto foi o Barry Sonnenfeld, de A Família Adams e Meeb Homens de Preto. Barry contratou o próprio autor, o Daniel, para roteirizar o filme. Mas depois de escrever oito versões do roteiro, Daniel foi substituído quando o Barry saiu do projeto por problemas de orçamento. Quem acabou dirigindo o filme foi o Brad Sibberlin, de Gasparzinho e Cidade dos Anjos. O filme foi estrelado pelo Jim Carrey como Conde Ola e com o Jude Law narrando como Lemony. Teve até a dona do mundo todo, Meryl Streep, como a tia Josephine. O enredo do filme pega os acontecimentos dos três primeiros livros. Mal Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessucas. A maquiagem do Jim Carrey demorava três horas para ficar pronta. Mas acho que esse trampão valeu a pena, porque o filme levou o Oscar de Melhor Maquiagem. Dez anos depois do filme, em 2014, a Netflix anunciou que faria uma adaptação dos livros em formato de série. E dessa vez eles voltaram ao plano original, com a direção do Barry Sonnenfeld e o roteiro do Daniel. Olha como deu tudo certo no final! A série escalou o Neil Patrick Harris como Conde Ola. Quando o Neil foi chamado para fazer o Ola, ele leu o primeiro livro e perguntou se deveria ver o filme. Os produtores disseram que não, mas ele viu mesmo assim. O Neil disse que a série é muito mais darkinha do que o filme foi. Para não perder o costume, olha só a data de lançamento. 13 de janeiro de 2017. Ah, e sim, uma sexta-feira 13. O Lemon Sneaked apareceu nos teasers que a Netflix liberou. Ele é interpretado pelo Patrick Warburton. O Patrick é conhecido pela série Rules of Engagement e dá voz a vários personagens de uma família da pesada. Na série, cada livro ganha dois episódios. Ou seja, a primeira temporada conta a história dos quatro primeiros livros. O Neil disse que se inspirou no Alan Rickman, falecido em 2016, e que interpretava o Snape em Harry Potter. Assim como a maquiagem do Jim Carrey, a do Neil também levava quase três horas para ficar pronta. Durante as gravações, o Neil fazia uns FaceTimes marotos com os filhos, enquanto estarra com todo o make do Olaf. Será que eles tiveram pesadelos à noite? A Violet é interpretada pela Fofilda Malina Wiseman, que apareceu ano passado como a Supergirl criança. E o Klaus é o Louis Hines, que antes tinha feito só um documentário meio encenado do History Channel. A série foi gravada em Vancouver, no Canadá. A atriz Catherine O'Hara, que na série faz a doutora Georgina Orwell, estava no elenco do filme também. No filme, ela era a juíza vizinha de Olaf, Justice Tross, que na série é vivida pela John Cusack. As gravações da série rolaram entre março e agosto de 2016. O Lemon Snicket ganhou uma biografia. Ou melhor, uma autobiografia não autorizada que conta em detalhes a vida do personagem. O ator que o Daniel mais queria que interpretasse o Olaf é o James Manson, falecido em 1984. É, acho que não deu certo, né? Mas espero que ele curta o trampo do Neil. E esses foram os nossos. 50 fatos sobre... Desventuras em série. Assine o OKOK para mais desventuras. Aventuras e ferraduras. Era só pra rimar. There is a place that still remains It eats the fear, it eats the pain The sweetest price he'll have to pay The day the whole world subscribes away Aventuras e ferrinha de Aventuras e ferrinha de Aventuras e ferrinha de